Governo dá seguimento aos pagamentos do auxílio emergencial. Destaque agora de Nani Cox. Mais de 2 milhões de brasileiros poderão sacar a segunda parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira. De acordo com o calendário do Ministério da Cidadania, nascidos em fevereiro, podem buscar agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas e ter acesso ao dinheiro em espécie. Os pagamentos seguem, respeitando o mês de aniversário de cada cidadão, até que os nascidos em dezembro possam sacar o valor no dia 13 de junho. O banco reforça que não há necessidade de madrugar nas filas. Todos os clientes que chegarem entre 8 horas da manhã e meio-dia serão atendidos. O calendário é o mesmo para beneficiários que colocaram outras instituições financeiras no cadastro. O valor já havia sido depositado, mas só podia ser usado em plataformas digitais ou para o pagamento de boletos. O banco segurou o saque para evitar aglomerações em agências, uma vez que estava atendendo beneficiários do Bolsa Família e novos cadastros. Operação que requer presença física nas agências. Até esse sábado, o governo tinha feito cerca de 108 milhões de pagamentos, o equivalente a aproximadamente 76 bilhões de reais. O valor total do programa de auxílio emergencial é de 124 bilhões de reais. O calendário da terceira parcela deve ser divulgado na semana que vem.